Senti meu coração bater mais forte, o meu corpo arder E naquele momento eu sabia que meu amor era você Eu sinto calafrios ao te olhar, eu sinto arrepios ao ouvir você falar Quando tô com você esqueço tudo, você literalmente é meu mundo Quando seus lábios tocaram os meus, mergulhei nos desejos mais profundos da sua alma E consegui sentir todo amor que você carregava Você me trouxe o êxtase da felicidade Seus olhos castanhos são capazes de iluminar uma cidade Às vezes me pergunto, será que você é de verdade? Ou apenas uma miragem, você é um ser tão belo Eu quero ser tua casa Eu quero ser tua morada Quero amanhecer todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser sua casa Eu quero ser tua morada Eu quero ser tua morada Quero amanhecer todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser teu lar, teu lar, teu lar Eu quero te amar, te amar, te amar Quero ser teu lar, teu lar, teu lar, teu lar Quero ser seu garoto preferido Quero fazer teu mundo mais bonito Então vem cá, vem cá, vem cá E fica, fica, fica E me amar, me amar, me amar E fica, 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 fica E fica, 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 fica Eu quero ser meu lar